O melhor DJ de São Paulo, você sabe que é bom Tem com nós fazer fumaça no mundo do funk.com Nós, 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 nós fuma, fuma, nunca acaba Maloqueiro sem limite, chega em casa na cara de pau e fala Que tá com condutivite, mas desculpa de aleijar da amuleta Brancada é levar um cego pro cinema, pra bolar vela de sete dias Deu mó problema e depois de bolado virou fumaça Subiu pra cuca, na quadra puxada meu mano Eu juro que eu vi a Xuxa, sente o cheiro, fica na paz Garanto ser interessante, na quinta puxada vi a Lady Gaga Dançando funk, que porra é essa? Tô vendo outra alucinação Na sexta puxada vi o Justin Bieber beijando a boca de um negão Na sétima puxada meus olhos vermelhos fizeram um zig-zag E eu me vi legalizando junto com a M1 em raso Na oitava puxada nada mais fazia sentido Vi a Hebe Camargo correndo pelada Gritando da leste me dá um selinho em cima de um bode colorido Na nona vi outra coisa estranha Roberto Carlos cantando, gosto mais do que lasanha E nessa hora do nada Tava o pica-papa, vimale e o chave fumando Eva venenosa do vejinho, canábis Fiquei sussu de tabela Não quero mais minha mente sangue Vi o falção se virando no trinta de calcinho sutiã Não me aguentei E dei a décima puxada Mas não vi alucinação Porque caí da escada E lá no chão, olhando pro teto Vi a chuva e a lua A lua era a lâmpada E as goteiras era chuva Que loucura de pobre, pobre louco Bebe só Red Bull pra amenizar Um quilo, uma vela de sete dias Demora uma semana pra acabar Que loucura de pobre, pobre louco Bebe só Red Bull pra amenizar Um quilo, uma vela de sete dias Demora uma semana pra acabar Cada puxada foi uma brisa E cada loucura foi uma tragada De lá de sete dias em Deus Sete mil e trezentas puxada Quem disse que dinheiro não ganha em árvore Nunca vendeu uma conha Pensa o meu mundo que eu te ensino A gostar mais do que elas É quem gosta, gosta Quem não gosta não conhece O resto é moda Porque foda é o Yoshi e o Galeste sim Tô tranquilinho, mas não tô sozinho Vou com os olhos gemelhinhos Igual japonês sim Responde pra mim Como é que pode uma planta Me deixar feliz, concordo Anestesiado, sentado, zareio Queijo e filim, pois não é crime Amarulando o dia inteiro Porque o verdadeiro crime É roubar brisa dos parceiros E para tudo, aumenta o volume Pra disfarçar nossa tabela É chiclete de tutti Faz fruta e põe a Juliette Pra ficar chavosa Aí nós para o baile Tem rolê só colocar no meu Neck, Stel, Ferrari, ô Ligo da Leste O Bob Miley Também o Che Guevara Faz neblina onde chega E deixa um rastra Onde passa Esquadrilha da fumaça Ressuscita o verde e manda Quem disse que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu uma conha Tempo meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que elas É quem gosta, gosta Quem não gosta não conhece O resto é moda Porque foda é o Yoshi e o da Leste Quem disse que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu uma conha Tempo meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que elas É quem gosta, gosta Quem não gosta não conhece O resto é moda Porque foda é o da Leste Na décima primeira puxada Confesso pra vocês Que eu vi o Chris Malambé Na perna do Clebinho 3 E também vi o TH com os olhos vermelhinhos Cantando o Ice eu te pego E mandando beijo pro Fezinho Segue lá no Twitter Arroba da Leste MF Arroba MC Ocho Oficial E arroba DJ Gabi HG É o mundodofunk.com Tá ligado? Arroba DJ Gabi